Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal E esse é um dos vídeos que eu estava mais ansioso para gravar Primeiro porque é um vídeo dinâmico Segundo porque é um vídeo com um convidado Mas não é um convidado qualquer É nada mais nada menos do que o maior especialista em tráfego pago do mercado imobiliário, Arthur Montoya Salve, salve Arthur Montoya Que satisfação Que honra, velho, inaugurar rolê imobiliário com você E por falar em rolê imobiliário, galera Esse é um projeto que saiu do papel e que precisava sair há muito tempo Mas antes eu não posso começar essa parada Primeiro, sem estar em movimento É ou não é? Perfeito Segundo, sem anunciar o patrocinador oficial do primeiro episódio Que é claro que é a melhor agência de marketing imobiliário do mercado Spin Digital Então esse episódio é um oferecimento Spin Digital E se você quer saber mais sobre a Spin Vamos deixar aqui um link para você não só seguir a gente Só se acha, mas para conhecer o trabalho da galera Mas o que eu posso te adiantar é o seguinte A Spin é uma agência especialista, única e exclusiva no mercado imobiliário Você não vai ter uma agência que vai cuidar do seu marketing E vai cuidar do marketing da quitanda É isso que eu quero dizer Mas Arthur, velho Bem-vindo ao Marigá Curtindo a cidade? Curtindo o rolê? Demais, demais Acabei de chegar Já estou curtindo muito Já chegou frenético o ritmo, né, velho? E no estilo, né? E no estilo Aqui na Fouqueta Azul Conhecendo a cidade da melhor forma E fazendo o que a gente gosta muito, né? Conhecer o mercado imobiliário local Imergi, né, não? Imergi Agora fala um pouco aí da Spin para a galera Para a galera entender de fato qual que é o contexto da agência E por que que tu embarcou nesse mercado aí? Acredito que, como todos que estão aqui vendo Percebi uma grande oportunidade nesse mercado Venho de outros mercados E... Basicamente uma porta escancarada Para quem de fato tem o foco Trabalhar com o mercado imobiliário Então, essa questão de não trabalhar, né? Somos uma agência Poderia estar em diversos segmentos Mas não A gente decide focar Porque quando a gente foca A gente se especializa Sim E consegue de fato entregar algo melhor E muito além do marketing, né? Conseguir se aprofundar no comercial Se aprofundar na gestão Que como nós vimos no Conecta É o futuro aí Do marketing imobiliário Exatamente Assim, esse é um ponto muito interessante Porque você sabe que O que a gente prega sobre gestão exclusiva Um dos pilares É Tornar-se um especialista Ou melhor Um super especialista É recortar o nicho Dentro desse nicho Estabelecer um perfil Dentro desse perfil Estabelecer um ticket, né? Sim Agora galera Deixa eu falar uma coisa para vocês Nós atiramos no que vimos E matamos o que não vimos O que isso quer dizer? O planejamento hoje Era Trazer o Arthur Para o marco zero da cidade Que é a catedral Já fomos lá, aliás Tem uma foto aqui Que você pode ver E na sequência E mostrar para ele Uma casa e um condomínio fechado Só que o que acontece? A gente precisou mudar os planos Porque ao vivo Eu recebi uma indicação De um outro cliente meu Para visitar uma casa Que vai estar à venda aqui em Marigá E agora Arthur está indo lá Com o Conecta Como é que é essa experiência, Arthur? E ver um processo desse Acontecer na prática Bom A gente está há alguns anos juntos, né? Já presenciei isso várias vezes E eu até brinco Quando eu estou em uma reunião Ou em um fechamento com o cliente Que se o telefone não tocar Umas três vezes no meio da reunião Está fazendo alguma coisa errada Não é corredor Não é corredor Isso vai acontecer Na verdade a métrica do é essa, né? Se o cara está atendendo a ligação na reunião Tem que estar na rua Tem que estar em atendimento Com certeza Exatamente Agora sim Uma coisa que é bem legal Desse projeto nosso, galera É o seguinte É trazer um pouco mais de leveza E aqui no rolê imobiliário Ninguém quer trazer para você Uma suposta fórmula mágica E tampouco dizer que somos um sucesso Não é isso O que a gente quer trazer para você aqui Nesse papo É descontração Leveza E realidade O chão de fábrica E eu esqueci de lhe fazer as advertências, né? Quais advertências? Ainda não temos água Não temos bala Mas vamos ter Só que a qualquer momento O senhor pode ser convocado Para empurrar o curso Ou ir no posto Pegar um galão de gasolina Tá bom? Estou disposto Estou disposto? E até falando sobre realidade Eu gosto de fazer esse disclaimer também Porque hoje o marketing Vende mundos e fundos O metismo O botão mágico Você vê muitos anúncios De agências Com lead barato E venda toda semana E eu gosto de falar Sobre o marketing da vida real Total Que é sobre o longo prazo Sim Pensa comigo, corretor Qual foi a sua maior negociação Em relação a tempo Com o cliente Muitos dizem Que passou mais de anos Às vezes negociando Com um único imóvel Por que no marketing Seria diferente? Exatamente Eu costumo dizer o seguinte, cara Que vender um imóvel Vai além de abrir uma porta Vender um imóvel Não é como vender um sapato Nem um sapato A gente compra aleatoriamente Só que que acontece A gente está vivendo Numa era Imediatista Sofrendo de uma coisa Chamada SPA Síndrome do pensamento acelerado Então você quer O melhor resultado No menor tempo possível Com o menor esforço possível Sacou? Isso não acontece Porque é imóvel É mercado imobiliário E sobretudo Nessa geração TikTok Cara, perfeito O que isso quer dizer? Eu não estou criticando Quem está no TikTok Eu estou no TikTok Mas não com tanta frequência Mas estou lá Isso é na verdade Uma alusão À atual geração de corretores Da nova safra Que não trabalharam Com a agenda imprensa Que não trabalharam Com anúncios de jornais Que não estavam habituados A fazer ligações Para clientes Perfeito Então hoje a galera Vive numa era De digitar De se comunicar Por emoji Então na verdade Isso vai causando Uma certa atrofia intelectual Minando a capacidade De comunicação E além disso O marketing Ali no pós-pandemia Como tinha pouca oferta E muita demanda Sim Nós subíamos um anúncio E vendia Subia um anúncio E vendia Muita gente veio Para o mercado Então Agora a gente tem que Desfazer essa visão De que as coisas Acontecem Do dia para a noite Porque naquele momento Quem tinha o produto Era rei Exato Anunciou, vendeu E de que o botão Impulsionar É uma fórmula mágica É uma tórmula de salvação Exato E não funciona dessa forma Existe processo E como todo mundo É óbvio Às vezes a gente Sofre um golpe de sorte Sofre, pô Você pegou um cliente Ali no fim da jornada Você tem um imóvel bom Bem precificado Qualificado No mercado O que vai acontecer? Vai dar um match Exato O cara está no fim da jornada Encontrou o imóvel Que atende Ele está cansado E vai encontrar Só que Algumas vendas Elas acontecem Apesar do corretor E não em função Do que o corretor fez Tá ligado? Então Quando não tem essa sensibilidade Sofre uma venda Você sofreu uma venda Exatamente Sofreu uma venda E agora uma pausa Para um agradecimento Especial Você está vendo aqui No quadro Na câmera do Arthur Porque aqui Você viu que a gente Tem vários sanguas Você está vendo aqui O Juan Salve Juan Que é o meu filho É o cara que vai fazer A edição, produção E pós-produção Desse podcast Tá certo? Tartu, essa daqui Já trazendo um contexto Turístico Do rolê Do rolê A gente está agora Aqui na Avenida Morangueira Avenida Morangueira É como se fosse Uma extensão Da José Osório do Recife Que tem muita loja De carro Oficina Oficina Muita coisa Então aqui É como se fosse um polo De autocentros Entendeu? Então aqui Você vai encontrar Lojas de escape Loja de auto peça Loja de algumas coisas Como também uma imobiliária Como a Shizu Você sabe que Maringá É uma cidade irmã do Japão Basicamente da cidade De Kakogawa No Japão Tem muitos negócios Elas tem aqui São cidades irmãs Então tem uma avenida aqui Que é chamada Avenida Kakogawa E dentro do rolê de hoje Você vai conhecer também Um lugar que foi Um presente do Japão Para Maringá Chamado Parque do Japão Legal Um parque construído Por operários japoneses E se eu não me engano Eu não tenho certeza Dessa informação Mas no Japão Tem um monumento Maringá Foi uma troca Nossa Ó, esse aqui Terminal Kanoneu Shiozaki E por aí vai Mas galera Vou falar uma coisa pra você Só olha pra frente aí Só olha pra frente Falar uma coisa pra você Que massa esse rolê Viu bicho Muito legal E pra onde nós Estamos indo agora Agora estamos chegando Pronto Fizemos o contorno aqui Do girador E vamos entrar aqui Na avenida Doutor Alexandre Rasgola F Sabe quem foi esse cara? Não Nem eu A gente entrou aqui Na avenida Doutor Alexandre Rasgola F E estamos chegando Finalmente Na casa Da cliente Que nos indicou Por coincidência Eu moro Algumas quadras daqui E logo mais A gente vai lá E agora a gente Tá entrando aqui na rua E já que a gente trabalha Com marketing Quem sabe Já vamos fazer um brainstorming Aqui no Freestyle Quem sabe Nos próximos episódios A gente vê a tratativa Exato Ou quem sabe A gente não vai fazer uma captação E grava tudo Chegamos Agora vamos dar um retorno aqui Ah tem mais um disclaimer Pra você Possa ser que o Fusca Após ser desligado Ele não pega de novo Na próxima partida Que entra naquele disclaimer Do empurrar Não Entra no disclaimer De esperar a bobina esfriar Ai Jesus Almato Olha eu nunca fui recebido Numa cidade assim Mas eu ainda não sei Se é bom ou se é ruim Ah e tem mais uma peculiaridade Sobre o Fusca Antes de eu parar Você sabia que Maringá É uma das cidades do Brasil Que tem a maior concentração De carro antigo Por renda per capita Sério E combina demais A cidade é muito aconchegante Agora você sabe Por que eu comprei esse Fusca Exatamente por isso Pra fazenda de um Perfeito Chegamos Vamos descer Galera Vocês continuam acompanhando A gente aí Porque agora Vamos ver como é que vai ser Na vida real Atender uma cliente de indicação Para uma nova captação Sobrada Cruzem os dedos Pra que quando eu voltar O Fusca pegue novamente E Arthur Não precisa empurrar Tamo junto Bom, é o seguinte Arthur Terminando o rolê imobiliário Fora do previsto Porque não tinha atendimento previsto E surgiu um atendimento Mas é claro Que a gente não podia Terminar esse episódio Sem trazer tu Pra conhecer uma casa Em um condomínio fechado Que foi o que me atraiu Pra Maringá, né? E aí, o que achou da casa? Sem palavras, assim Não só a casa Mas o condomínio O ambiente A ambiência É realmente o lugar Que você deseja estar, né? Faz um pouco de sentido Agora a mudança, né? Com toda certeza Isso, por exemplo Lá em Recife Só muito distante Que é um Alphaville Que não faz parte Não tá ali dentro da cidade Não tá no perímetro urbano Aqui você viu Que a gente Viu da Zona Norte Pra cá Em 14 minutos, né? 6 quilômetros 6 quilômetros Então é diferente Você rodar 40 quilômetros Mas galera Não podia deixar De agradecer Antes de encerrar Esse episódio Agradecer Não somente o Arthur Por topar o desafio Mas também a Living, velho Living não Living é outra loja A Spin Digital Por estar apoiando Esse projeto Quero dizer também A você que teremos Episódios quinzenais Sempre com um convidado Diferente Numa estrutura Um pouco melhor Vamos dizer assim Estruturada Mas essa parada De acontecer no Freestyle Foi incrível Porque pega a gente Na naturalidade E olha pelo lado bom O Fusca não parou Não precisou Não teve pane seca Não tive que empurrar Mas eu ainda vou dirigir Ainda falta dirigir Preciso falar Assisti a palestra Do Thiago No Conecta Já trabalho com ele Há anos E tem essa frase Que ele diz muito Que é Um corretor no palco E não um corretor De palco E se você tiver A oportunidade De participar No rolê Imobiliário também Você vai ver Que é Exatamente O que ele fala Em cima do palco As coisas acontecem Vi captações Olha pra isso Então E viu a cliente Se encantar com o Fusca Se encantar com o Fusca Se encantar com o atendimento Vamos deixar uma imagem Aqui pra vocês verem Foi muito massa Imagina Uma completa desconhecida De uma indicação Uma ligação Que saiu como se fossem Melhores amigos Exatamente Então vem aí Uma gestão exclusiva Será? Com certeza Parte do processo É isso Mas é isso Um forte abraço A gente se vê por aí Ou no próximo rolê imobiliário Tchau Tchau